Boa noite. Insegurança no entorno do presídio regional é tema de reunião na Câmara de Vereadores. Para dar-me alguns encaminhamentos em torno, fechamento do pátio, fechamento da rua, barreiras de contenção. Comissão representativa se reúne pela penúltima vez no período de recesso. Onde analisamos aí os pedidos de providência, tivemos dois projetos do executivo, também mais uma lei complementar. Conheça mais do projeto Bambu para Todos. Ele é usado como cosméticos, ele é usado na pele, como roupa, como celulose, construção civil. Então ele é usado nos mais diferentes objetos, luminárias, objetos de uso pessoal. Agora no canal da comunidade. Com a fuga de 17 detentos em janeiro, um assunto antigo voltou à pauta. A segurança de quem vive no entorno da casa prisional. Além disso, um novo episódio deixou os moradores preocupados, o que acabou motivando o vereador Patrick Cavalcante a promover uma reunião na Câmara. O encontro reuniu vereadores, representantes do Ministério Público, órgãos de segurança, associação de moradores e advogados. O proponente contou os motivos que o levaram a promover o debate. Na semana retrasada nós tivemos um episódio lamentável. Um dos profissionais que atendem na unidade de base de saúde, que foi inaugurado no final do ano passado, os seus veículos foram alvejados com tiros de agentes que saíram do presídio, tentando inibir ações de foragidos e de bandidos ali do presídio regional. Ainda bem que só foram os veículos. Em cima disso, desencadeou nesta tarde essa força-tarefa com o Ministério Público, Câmara de Vereadores, Brigada Militar, Polícia Civil e o Executivo Municipal para darmos alguns encaminhamentos em torno. Fechamento do pátio, fechamento da rua, barreiras de contenção. Mas, principalmente, nós buscarmos os recursos que estão no Governo do Estado. Em torno de 6,5 milhões estão no Governo do Estado para melhorias do presídio regional que está situado no bairro São Luís do Gonzaga, onde vai melhorar as condições e, além, nós teremos uma tela de proteção onde não permitirá mais que joguem objetos para dentro do presídio. E também nós vamos discutir com o Governo do Estado a questão da liberação do recurso do presídio regional de Passo Fundo na BR-285, divisa com o município. Uma reunião muito produtiva, onde todos os que foram convidados estiveram presentes e se manifestaram e concordaram em montarmos uma força-tarefa para irmos ao Governo do Estado buscar esse recurso. Mas, principalmente, trazendo a segurança dos moradores do bairro São Luís do Gonzaga, que vêm sofrendo com as ações de marginais, bandidos, na região do bairro São Luís do Gonzaga, na região do presídio regional. Para o delegado Rosálvaro Portela, os disparos que atingiram a unidade de saúde foram um fato isolado. Mas devem, sim, servir de exemplo para que medidas de segurança sejam tomadas. Os servidores estavam atuando lá de fora, né, para evitar os arremessos. Ocorre que a pessoa, o delinquente, né, entendo assim, que arremessou, ele ato contínuo, ele arremessou, e segundo informações colhidas pela administração da casa prisional e enviadas à quarta DPR, foi que houve um revide. Essa pessoa, além de ela arremessar para dentro da casa prisional, ela atirou em direção dos servidores. E os servidores revidaram. Graças a Deus que esses projetos, né, eles foram a ESMA e pegaram, não bateram ninguém, graças a Deus, nesse sentido, né. Então, mas a gente trabalha como fato isolado, procedimento aberto, né, para apurar essa questão. Já o presidente do bairro São Luís Gonzaga destacou que muitos serviços importantes são realizados no entorno da penitenciária. Por isso, há preocupação com a segurança de quem usufrui deles. Preocupa bastante a questão do presídio, que mais uma vez a gente salienta que no início do bairro, ele levou para lá a água, a luz, enfim, o progresso. Mas o tempo passou e o loteamento, ele é legal, e as pessoas compraram, então, seus lotes com escritura e tudo mais. Mais especificamente, na questão da área em frente ao presídio, é a única área que nós temos disponível para que a gente receba as entidades públicas, né, que bastante importam e que é bastante necessária para a comunidade, como a UBS, que já está em funcionamento, a maior da cidade, nível 3. Por quê? Porque não é só o bairro São Luís, também os loteamentos e assentamentos que foram, com o passar do tempo, se criando ao nosso entorno. Então, o bairro São Luís, hoje, carece bastante também do atendimento na questão social. E agora, no mês de fevereiro, a semana que vem, mais propriamente, vai começar a reiniciar a obra do CRAS, para atender 20 comunidades. Também a associação de moradores, que fica também na mesma área, em frente ao presídio. Então, o que ocorre? A gente quer fazer dali uma área de segurança, para que a gente consiga fazer dessa área ser utilizada para o seu fim. Por isso, nos próximos 30 dias, a Prefeitura deverá instalar barreiras de contenção na rua Ananeri. Além disso, a via passará a ser mão única e terá o estacionamento proibido em frente à casa prisional. As medidas foram anunciadas pelo secretário adjunto de Segurança Pública. Na verdade, são preposições que foram fundamentadas através do pessoal da SUSEP, pessoas que realmente têm interesse em que o presídio tenha mais segurança. Isso é uma demanda da comunidade. E a Secretaria de Segurança, como responsável pelo entorno da via pública, tomará algumas medidas cabíveis para trazer mais segurança àquele local. São elas ali, colocação de tachões em torno do presídio, barreiras de contenção de concreto, transformação daquela via em frente ao presídio em mão única, também ajudaria muito e vai ajudar, e também a retirada do estacionamento em frente ao presídio em ambos os lados. Lembrando sempre que isso é uma demanda que surgiu na reunião dos demais órgãos de segurança envolvidos. E como é competência da nossa secretaria, essa está em análise agora e provavelmente nos próximos dias começará a ser executado esse trabalho no entorno do presídio. As mudanças devem impactar no dia a dia da população que transita pelo bairro. Desta forma, o vereador Patrick Cavalcante também se comprometeu em dialogar com a comunidade. Nós vamos conversar com a associação de moradores que estava presente na reunião para dar o encamento com a comunidade, para que a comunidade possa compreender e entender que as ações que serão feitas ali são para a segurança da comunidade. Muitos vão dizer assim, ah, estão protegendo o bandido. Não, o bandido já está protegido dentro do presídio regional. Nós estamos dando proteção aos moradores. Nós tivemos a folga de 17 foragidos do presídio de Norte Passo Fundo. Graças a Deus, nenhum cidadão sofreu nenhum tipo de ação, de violência, mas quem sabe se amanhã tiver uma outra fuga, o que pode acontecer. Então, em cima disso, nós vamos fazer o diálogo com a sociedade, com a comunidade do bairro Solis Gonzaga. A comissão representativa se reuniu pela penúltima vez no período de recesso. Os documentos protocolados na semana anterior foram discutidos pelos membros do grupo. Já estamos na reta final desse recesso. Hoje tivemos a penúltima reunião dessa comissão representativa, onde analisamos os pedidos de providência. Tivemos dois projetos do Executivo, também mais uma lei complementar. Então, estamos trabalhando, atendendo a nossa comunidade, que é o que mais nós fizemos aqui na Câmara de Vereadores, atendendo a solicitação de melhorias na nossa cidade, as pessoas pagando os seus impostos e querendo retorno. E é para isso que nós estamos aqui, para representar o nosso povo. E, claro, fazer uma política com retorno e com resultados. E estamos aí para que der e vier, e o que a comunidade precisar, estamos aqui de porta aberta, independente por ser recesso. Mas estamos aqui para receber a nossa comunidade. A última reunião da comissão representativa acontece terça-feira, às duas horas da tarde. O período ordinário de 2019 inicia no dia 15, e a primeira sessão plenária está prevista para o dia 18. Agora nós vamos para o intervalo, mas no segundo bloco, você vai conhecer a versatilidade do bambu. Nós já voltamos. Eu fiz seis meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos para a vida toda. E, tipo, voltei para o Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Estou planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora está bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. sacros, pessoas envolvidas mais nessa arte. E os bispos fizeram o desafio que os arquitetos desenvolvessem algo que fosse construído, que pudesse ser construído em qualquer parte da Amazônia. E aí uma colega minha que faz parte desse grupo diz, olha, tu tem as tuas construções de bambu, vamos fazer um projeto junto. Ela entrou com a parte litúrgica, realmente que ela é arquiteta, a Maria Inês Bolson, que é minha companheira, e a gente fez o projeto junto. A gente desenvolveu todo o projeto com bambu, pesquisamos seis meses de pesquisa dentro da arquitetura indígena, onde a gente buscou que tipo de palha eles usavam, que isso já é um resgate. Desde o tempo de faculdade, eu como historiador que sou hoje, sou também mestrado em História, eu sempre quis resgatar a arquitetura indígena, porque está perdida, o índio já está construído como branco, perdendo o que ele tinha de cultura. No início foi bem, para mim, assim, mas como é que eu vou entrar na questão religiosa dos índios? Eu fui um pouquinho... E depois eu digo, não, mas eu tenho que levar algo que seja de bom e levar a arquitetura para eles e aprender com eles aquilo que eles têm para me ensinar. Então, esperando que tudo dê certo, a gente está aí para setembro, outubro, ir para a Amazônia, conhecer daí cada tribo, e lá já existe a maior floresta do mundo de bambu, já é na Amazônia, no Acre, né? Mas antes da viagem, Neri quer divulgar um pouco mais do projeto Bambu para Todos, Emprego e Renda. A ideia é introduzir uma nova cadeia produtiva e popularizar esta cultura com o auxílio do vereador Matheus Vesp. Se nós começarmos a estudar algo que não é natural à nossa cultura, nós iremos perceber as inúmeras utilidades do bambu. Não é à toa que no ano de 2011, o governo federal fez uma lei para incentivar e disseminar no Brasil o cultivo, a produção, enfim, e o uso do bambu. Infelizmente, os estados da federação ainda não aderiram a essa legislação e os municípios também não. Então, o nosso objetivo em Passo Fundo é incentivar, fazendo, no espírito da lei federal, projetos que possam trazer essa temática para a nossa região, para a região norte do Rio Grande do Sul, desenvolvendo, é claro, também em parceria com o governo do estado e com outras prefeituras, para que nós possamos encontrar áreas para plantio do bambu, não, claro, somente áreas públicas, mas até mesmo pessoas da iniciativa privada que tenham a possibilidade de vislumbrar aquilo que podem extrair até economicamente do plantio e da industrialização do bambu, para que nós possamos ter uma nova matriz produtiva. Porque nós poderíamos, e aqui citando rapidamente para não soar exaustivo, imaginar, por exemplo, carrinhos para catadores feitos a partir do bambu. Foi uma sugestão que o meu amigo Neri me deu anteriormente. Poderíamos imaginar também outras formas até mesmo de veículos que pudessem, e isso pode parecer estranho, mas com a tecnologia que temos hoje a nossa disposição não é, veículos para que as pessoas pudessem transitar mesmo com o uso do bambu. Canalização feita a partir do bambu. Claro, quando os portugueses chegaram na América, por exemplo, e já encontraram aqui nos indígenas arquitetura feita com base no bambu, isso poderia soar como algo retrógrado, algo primitivo. E, consequentemente, foi implantado um modelo arquitetônico ao estilo europeu. Nós não estamos aqui fazendo uma crítica, é uma constatação. Mas o que nós precisamos é dissociar o bambu como produto e matéria-prima capaz de fornecer uma nova matriz produtiva e arquitetônica de um aspecto cultural indígena, por exemplo, em outros segmentos, como poderíamos afirmar, culturalmente, não diria mais atrasados, mas culturalmente num patamar inferior no sentido civilizacional da cultura ocidental. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira. Uma boa noite e até lá. Uma boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto